Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui com mais um vídeo, da série de vídeos que eu estou fazendo sobre coisas da Espanha, mas hoje é especial aos maridos. Eu não vou generalizar, eu vou falar sobre a minha experiência, sobre o que eu vejo, né? Não é... todos os maridos que são como eu vou falar, tenho certeza que devem ter melhores e devem ter piores, mas eu vou explicar para vocês, segundo a minha experiência, cinco coisas de um marido gringo. Então, vem comigo! Vou falar para vocês. É que aqui os maridos participam muito mais na criação das crianças. Eles dão banho, trocam fralda, vestem a criança, arrumam para ir para a escola, penteia cabelo, leva para o parquinho. Muitas vezes a gente vai no parquinho e a maioria são pais que estão com as crianças no parquinho, enquanto as mães, pois, vão na academia, vão limpar a casa, vão fazer comida. Então, os pais, eu vejo que participam muito mais que os pais brasileiros. Deixando claro que eu conheço também muitos pais brasileiros que também participam, não estou generalizando. Mas aqui, a quantidade é bastante maior do que eu tenho visto nos pais brasileiros, ou que eu vi quando eu era pequena e morava aí no Brasil. O que eu vou falar para vocês é um ponto não tão positivo, porque eles não encontram nada, gente, nada. Sabe o que é você não encontrar nada? A coisa pode estar na frente deles que eles não encontram, não encontram. Eu não sei se eles pensam que as coisas têm que saltar e falar, estou aqui, mas é incrível. Os maridos estrangeiros não encontram nada em casa. É uma coisa terrível. Então, esse é um ponto não tão positivo que eu tenho a falar deles. O que eu quero falar para vocês é que, do mesmo jeito que eles ajudam na criação das crianças, eles também ajudam nas tarefas de casa. Eles lavam louça, eles varrem, eles passam o pano no chão. Eu acho que o trabalho de casa aqui é mais compartido. A mulher tem a tendência de sempre fazer mais, mas aqui, na educação deles, os homens também participam. Eles vão comprar. Aqui em casa é o meu marido que é o mais encarregado de comprar carne, verdura, peixe. Ele que olha o que está faltando, faz a listinha dele, vai lá e compra e traz para casa. Então, eu acho isso também um ponto positivo dos maridos estrangeiros. A quarta coisa que eu queria comentar com vocês é um ponto não tão positivo. É que eles aqui, eles não conseguem fazer nada, nenhum jeitinho. Sabe que a gente brasileiro tem sempre um jeitinho? Quando estraga uma torneira, quando a pia está entupida, a gente sempre dá um jeito de arrumar a solução. Quando quebra uma lâmpada, qualquer coisa a gente arruma, eles não. Eles têm a mania de sempre chamar alguém que arruma para eles. Um especialista, um profissional, não especialista não, um profissional que arrume. E a gente sempre dá um jeitinho, né? Então, esse é um ponto não tão positivo, porque aqui em casa quem tem que ficar dando um jeitinho nas coisas quando estraga sou eu. Meu marido, agora ele está começando a aprender, está melhorando, porque eu já falei que a gente tem que dar um jeito nas coisas. Porque imagine você pagar 36 euros para o homem vir aqui, desentupir a pia. Gente, ninguém merece, né? A gente dá um jeito e ele já está aprendendo esse jeitinho. Então, esse é um outro ponto. A próxima coisa que eu venho falar para vocês é o tema da nossa liberdade. Liberdade é muito bom e eu acho que todo mundo deveria ter essa liberdade que a gente tem. Eu não sei como estão as coisas aí no Brasil, mas pelo que eu vejo das minhas amigas que são casadas com brasileiros, os maridos estrangeiros sempre dão mais liberdade para a gente. Se eu quiser ir no cinema com uma amiga, ele não vai falar nada. Se eu quiser ir jantar com as amigas, não vai falar nada. Se eu quiser ir de festa para balada, que não é meu caso porque eu não gosto de balada, com as minhas amigas, eles não falam nada. Eles não são tão protetores nesse sentido como os maridos brasileiros, que sempre tem aquela tendência de ter mais ciúmes. Talvez, não sei, pela cultura mesmo, né? Tem aquela tendência de proteger mais, de fechar mais. Não sei se isso é... Não sei se isso, mas não sei se isso, mas não sei se isso.